Fala, meu povo lindo! Olha só, dia muito feliz hoje, estamos iniciando um novo projeto, lógico que para vocês a gente vai ter uma primeira reunião. A partir de hoje, nas nossas redes sociais, você vai estar acompanhando esse projeto e vai ser muito lindo. Hoje é só spoiler, mas eu quero que você acompanhe, porque é tudo especialmente para vocês. Galera, nesse projeto a gente tem uma grande parceira, uma arquifeta, e a gente vai hoje sentar com ela para ver o projeto acontecendo, já os primeiros detalhes. Todo mundo bebo, todo mundo bebo, vai, hoje o desmatelo é no ranchinho do vaqueiro. Ah, gostei já! Você acha que posso começar uma planta mágica? Não, nem queria que você tenha que ativar, não. Você está com essa missão? Porque a gente só referências, por exemplo. É, eu achei que devem trazer referências, assim, um pouquinho desenhado que a gente... Hoje a gente já subiu, deu uma... Né? A casa está toda no 3D, já. Ei, a casa! E é que é rápido a coisa que está aqui mesmo, até entrar, né? Então, tu quer dizer que eu posso pegar aquela maneira, o jeito que está em vida preta, e já muda? Tu entende? Olha aí, ó. Não, agora tu arrebentou, aí a gente faz música aí em cima, ó. A gente tem a voz, hein? Gente, a Clariane e o escritório dela. Gente, é uma das turmas mais conceituadas falando de arquitetura, de ambientação, de que há de novo nesse mercado, né? E eu estou assim, ó, estou aqui... Eu não sei o que vocês vão sentir quando vocês tiverem a oportunidade de vivenciar o que a gente está preparando ali. Quero que vocês sintam essa emoção. Então, de novo... Você me faz falta, você me faz falta, você me faz falta, você me faz falta, vem comigo! Entendeu? Não é aquele grafite de um pivete, de não sei o quê, de uma cara, não sei o quê. Tu meteu cores aí que podem ser feitas no grafite, mas é algo muito aleatório. São imagens, são... Quase um quadro. Quase um quadro. Vários shows. Vários shows. Vamos mexer nas cores obrigatoriamente, no preto, na história, na maquiagem. Vamos deixar essa estrutura assim que tu botou o AF ainda, que a gente precisa mexer na estrutura do pegado, né? E vira um... Mas a gente coloca como se fosse um... Alguma coisa de... Instagramável. Instagramável. Tipo, você pensou quando tu tá entrando lá e já faz aquela... E um dia, ele pode tirar as fotos com os caras. É, eu acho que parece uma coisa até antiga assim, mas deu um... Deu uma figuração pro negócio. Deu um ícone, né? O primo que eu imaginei pra esse projeto... Tu sabe aquele ar mais latino? De ser assim, aquela coisa meio Miami, meio urbana, assim, de... E quebrar um pouco essa coisa regional. Essa coisa da mesmice que a gente vê sempre em todos os locais. Então esse projeto, ele tem que ter uma... E tem elementos regionais, mas tem uma visão que... É, ele tem que ter elementos regionais porque... Porque é música, porque é nordeste e porque é corrom. Exatamente. Mas eu acho que a parte... Mas ele ultrapassa também. É, eu acho que ultrapassa barreiras, fronteiras, eu acho. Perfeito. O que eu acho bacana é criar com eles uma coisa própria... Nunca criada antes. Personalizar. 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 Isso é muito... Isso é muito sério, isso. Entendeu? Quando tu começa um projeto que não acaba, isso diz respeito a uma série de coisas. Não é só o dinheiro, não. É quem você é. E quando se trata de um estado inteiro? Que tu vê um prédio não acabado, uma empresa não acabada, um balcão não acabado... Uma via não acabada. Uma via não acabada. Aí tu vai ver que... Tu entendeu como isso é sério? Porque assim, isso me dá também a tranquilidade de saber que eu vou aproveitar isso aqui aonde eu for. Eu perco o detalhe. Mas é uma textura. Entendi. Pintura. Agora pode ser preta, rosa, verde. Entendeu? E aí? Tudo lindo, maravilhoso. Se tá aí, tá feito. Estou aqui com ela mais uma tarde. Iagão. E aí? Clariane Aguiar. Iago. Yuri. E vai aqui. Eric. Clariane Aguiar e a galera da Nord Produtura. Preparando muita coisa boa pra vocês. Ei, gente. Coisa boa mesmo, viu? Valeu. Tô impressionado. Iagão. E aí? Vai ficar lindo, viu? Tô gravando, batendo foto de tudo aqui. Eu te falei. Prepara-se, prepara. Que projeto, gente. Que projeto? Vamos só marcar aqui. A gente vai estar postando no YouTube e aqui no Insta também. Pra vocês. Galera, isso é só o começo. E aí? Só o começo, gente. A gente não mostra o ouro, não. Acompanha. A partir de agora a gente tá só começando. Cuida!